Seja bendito o cordeiro, que na cruz por nós padeceu Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores reteu Eis que no sangue lavados, e tendo puro o coração Os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão Algo mais que a neve, algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou Quão espinhosa a coroa, que Jesus por nós suportou Oh, quão profundas as chagas, que nos provam o quanto Ele amou Eis nessas chagas pureza, para o maior pecador Há quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou Se as faltas nós confessarmos, e seguirmos na tua luz Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus Lavas de todo pecado, que maravilha de amor Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou Quão espinhosa a coroa, que Jesus por nós suportou Oh, quão profundas as chagas, que nos provam o quanto Ele amou Eis nessas chagas pureza, para o maior pecador Há quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou Cuidado